Prazer é todo meu, quero cumprimentar toda a comunidade da Pecerica, falar da alegria do INSS em estabelecer essa parceria com a Prefeitura Municipal. Tenho certeza que a partir de agora a população vai contar com um atendimento que vai lhe trazer conforto, que vai lhe trazer segurança, que vai lhe trazer agilidade e também a economia, porque ela deixa de precisar se deslocar até cidades cinco vizinhas, cidades que às vezes até eram um pouco distantes. Isso impunha um gasto financeiro, isso impunha algum risco por estar em estradas aí a todo e qualquer momento. Tenho certeza que a partir de agora, ao receber os servidores do INSS, o cidadão, o filho de Itapecerica, conta com um serviço de excelência da mesma maneira que encontrava em outras agências, mas com esse conforto, essa segurança, essa agilidade que ele só encontra ao não precisar se deslocar e sair da sua cidade natal. Como que vai ser o funcionamento desse pôs-atendimento aqui em Itapecerica? Olha, normalmente ao se estabelecer esse termo de parceria, nós definimos com a gerência executiva da região, que é a gerência executiva de Divinópolis, a vinda periódica de servidores, muito provavelmente um ou dois dias por semana, e a vinda periódica de médicos peritos para a realização de perícias também. Aí, de forma um pouco mais espaçada, nós temos uma carência maior de médicos peritos, mas de uma maneira ou de outra, todos os serviços vão ser ofertados nesse posto de atendimento aqui de Itapecerica. Existe uma previsão de dias para que a agência possa começar a funcionar aqui na nossa cidade? Eu não quero vacinar uma data específica, mas normalmente os prazos são muito curtos. A partir do momento em que se faz essa abertura, como fizemos hoje, nós precisamos apenas ultimar alguns entrados burocráticos, mas isso se vence muito rapidamente para a gente deslocar os servidores e eles começarem a atuar aqui em Itapecerica. A que se deve à demora de ter resolvido esse problema? O que aconteceu? Porque somente agora que a agência vai voltar a funcionar. Não, na verdade, é difícil olhar para trás. Eu quero apenas tecer lousa ao trabalho do prefeito, ou tecer lousa ao trabalho do deputado federal Marcelo Arvo, que nos pediram muito que nós firmássemos essa parceria. E vamos olhar para frente. Eu acho que agora a cidade ganha. A partir de agora, a cidade conta com esse serviço prestado aqui na localidade mesmo. É motivo de celebração, de comemoração, tanto para vocês, de Itapecerica, como para nós que fazemos o INSS. Presidente, obrigado pela sua presença aqui em Itapecerica. Parabéns por ter conseguido esse grande efeito para a nossa cidade. E sucesso para os senhores. Seja bem-vindo sempre em Itapecerica. Eu que agradeço. Quero mais uma vez agradecer a forma carinhosa com que fui recebido. Isso só confirma a já proverbial hospitalidade do povo mineiro. Itapecerica é mais um exemplo de como o povo de Minas sabe receber bem os seus visitantes. Muito obrigado e um forte abraço a todos. É um sonho do povo de Itapecerica. A agência havia uma grande necessidade da população de utilizar o serviço e ter que se deslocar para as cidades vizinhas. O parabéns não é para mim, é para o povo da nossa terra que merece respeito, que merece um governo que faça com responsabilidade pelo povo. E que tem um carinho com o povo de Itapecerica. O povo de Itapecerica merece. A agência não é minha, do povo. É para atender a nossa população. E por que houve toda essa demora? Você teve que ir em Brasília várias vezes até conseguir destravar tudo isso para finalmente a agência vir para cá? Havia algumas forças ocultas que tentavam a todo momento atrapalhar o nosso termo de convênio que foi assinado. Mas graças a Deus, com as bênçãos de Deus, conseguimos abrir o posto avançado do INSS. E com a presença do presidente do INSS que veio, fez questão de vir pessoalmente aqui hoje? Com certeza, agradecemos a presença do presidente Leonardo Gadelha, o carinho com a nossa cidade, o carinho também com que fui recebido todas as vezes que estive lá no INSS. Obrigado, Irley. Sucesso agora então. Bora para frente. Itapecerica tem muito a ganhar com essa reabertura da agência. Eu que agradeço a vocês. Um grande abraço a todos os ouvintes. Estaremos em breve em entrevista também no seu programa, levando as informações da nossa administração, que caminha a passos largos, que caminha rumo ao progresso e ao desenvolvimento da nossa querida Itapeceria.